Salvador, Bahia, território africano Bahia não sou eu, eu e você sou uma voz, um salão Oh gente, você não tá vendo? Minha gente é no peixe, cabra da peixe Sai da riva do carro que foi seu peixe Capoeira, se plante, já vem rasteira Perdi na beira, preciso dar de ferro Senhor, eu confio pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de coro, um abraço, uma atenção As cinquenta centavos de som Aplica, ioiô, salvador, meu amor é praíso E todo brinde, tanta fé, que canto, canto, né? Aplica, ioiô, salvador, meu amor é praíso E todo bem, e tanta fé, que canto, canto, né? Vamos puxir, vamos puxir, todo lugar Vamos puxir, tô cansada de esperar que você me carregue Vamos puxir, vamos puxir, todo lugar Vamos puxir, vamos puxir Bésame, bésame, muchô Que tenho a fiedade, perderte, fume o teu despojo Como eu quero Um beijo, meu beijo gostoso Do jeito que te faz, é galinhoso Por isso eu quero, suas noces Como eu quero Um cheiro de amor aqui vem chegando Trazendo o seu povo, só pra mim Se é amor verdadeiro, beijar-se, por insistir na cura, formar-se, que o tempo não me estalhou, foi bom, por beijos que diz amor, ninguém, quem de nós dois vai segurar os três. O que é 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 vontade, se é amor, ninguém, quem de nós dois vai segurar os três. Nossa vida vai como manda o figurino Nossa vida vai como manda o figurino Obrigado